Fala galera, aqui quem está falando é TIC, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot em 2 inscritos galera E é isso galera, pedindo deixar a vocês, se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social galera E com seus amigos, no último vídeo galera, a gente não foi muito bem no campeonato brasileiro A gente está aqui na zona de rebaixamento ali com 0 pontos, bora tentar se recuperar aqui nesse vídeo galera Mas pela Libertadores até que a gente foi bem, a gente está aqui segundo colocado ali com 4 pontos dos jogos Um empate e uma vitória no campeonato, bora tentar ganhar, a gente vai pegar aqui a equipe do América de Cali Que está ali na lanterna com 0 pontos, então bora ver com os jogos, a gente pega aqui a equipe do Atlético Goianiense Depois vem aqui a equipe do América de Cali pela Libertadores e depois vem aqui a equipe novamente pelo Campeonato Brasileiro Contra a equipe do América Mineiro E depois aí ó, o último jogo vai ser aqui, quando a equipe do Serro Análise Aí vai ver se a gente vai ou não passar para a próxima fase, porque se a gente conseguir essas duas vitórias vai ser muito bom para a gente Segundo, também quero informar aqui ó, que aqui na base aqui ó, está quase subindo aqui esse João Vitor E esse Rodrigo Fernando também, também teve aqui ó, Jackson Alvinho ali Pediu para subir ele para o time principal e não vai dar porque ele está ali com 80, tá? O overall ali 88% ali ó, 88% e não dá Se eu subir ele agora vai subir muito fraco, ele vai subir nosso com uns, acho que uns 10 pontos de força ali E não dá né galera, só uma equipe da gente aqui o máximo aqui ó, o mínimo aqui é de 25 de overall ali para tentar entrar na equipe aí Então eu não vou subir ele agora ali, vou deixar ali mais um pouco, vou deixar ele subir aos 100% Aí eu posso subir aí para a equipe principal Então bora para o jogo aí contra a equipe do Atlético Goianice Eu vou deixar no 4-4-2 porque essa formação, a gente não foi muito bem no último jogo Então foi bem lá contra a equipe do Defensa e Justo né, é, contra a equipe do Defensa e Justo aí Pela Libertador e mais do Brasileiro, eu acho que foi muito bom Então eu vou deixar no 4-4-2, vou fazer alguma mudança aqui ó, vou botar aqui esse Fernando de Lazero aqui no time Felipe Santos, não Felipe, eu vou deixar ele no banco, vou levar aqui ó, Igor Matos aqui no time Uma opção aqui para botar aqui no lugar de Patrick No meu campo, vou deixar eles dois aí, aqui ó, na valância tá certo É, vou deixar assim o time, Franco, vamos ali contra a equipe do Atlético Goianice Vou levar aqui ó, cadê? Vou levar Yuri aqui com opção aqui para o lateral aqui ó Direito ali, é só essa mudança aí, eu acho que vou fazer uma mudança aqui na Zag Vou botar aqui esse Manuel José aqui no time É, eu vou dar um descanso aqui a João Vitor aqui E bora botar aqui como opção, cadê esse Guilherme aqui ó, vou deixar como opção para o segundo tempo Vou deixar aqui de azul, que eles estão ali de branco E pelo meio não, vou deixar aqui pelas laterais Criado apesar de pelas laterais, vamos que vamos ali contra a equipe deles E esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali do Atlético Goianice ó, 0 a 0 Por enquanto, nós só 1 a 0 para o jogo A gente conseguiu empate ali com o Patrick Campos Boa, vamos que embora enviar esse jogo a 2 a 1 ali para a gente Fernando de la Zara entrou bem no jogo, 3 a 0 ali agora Bruno de la Zara faz mais um ali para a gente 10 chutes deles contra 7, até essa gente A gente tá ali com 48% de pós-pola contra 32 E eles estamos bem, estamos indo muito bem na partida, vou fazer uma mudança aqui ó Bota aqui esse Yuri aqui na lateral Eu acho que é só essa mudança aí por enquanto Não, não, vou acho que vou botar aqui esse igual Matos aqui no time Deixar aqui como capitão, vou deixar aqui com... Deixar aqui com quem é? Vou deixar aqui com o Luiz Santos aqui ó, pronto Vamo que vamos para o atleta do jogo 3 a 1 ali em cima da equipe do Atlético Goianice Estamos indo muito bem na partida Até eu machucar até a cola de Ricardinho ali 4 a 1 ali, boa gente, a gente jogou bem aqui A gente começou mal aí no primeiro vídeo Nessa queda tá bem, 4 a 1 ali na equipe do Atlético Goianice E bora ver que a gente sai da lidação de rebaixamento Provavelmente, bora dar uma olhadinha aqui ó A gente sai da zona de rebaixamento Vem aqui ó, Campeonato Brasileiro Seria a gente sai da zona de rebaixamento Estamos ali no décimo colocado ali com 3 pontos Bora pegar agora a equipe do América de Cali Que ele está aqui ó, na lanterna do grupo da Libertadores Bora tentar ganhar esse jogo Para somar os 3 pontos E se garantir em primeiro colocado ali Eu vou deixar essa mesma equipe A gente foi muito bem lá contra a equipe do Atlético Goianice Não sei se eu continuo assim Ou boto essas substituições É, eu vou botar aqui ó, fazer uma mudança aqui na saga Vou botar aqui quem é titular aqui ó Esse é o João Vitor aqui ó A zaga titular, vou deixar aqui o Manuel José aqui no banco Eu acho que é só essa mudança galera Estamos muito cansados aqui de Felipe Gabriel aqui ó E ai galera, eu acho que é só essa mudança aí Só essa mudança ali contra a equipe deles Então vamos pro jogo ali contra a equipe do América de Cali aí Vou deixar como opção aqui Felipe Santos vai entrar no segundo tempo E ai galera, esse é o time Vou deixar aqui mesmo dentro da sua A gente jogou muito bem lá contra a equipe do Atlético Goianice E esse grafão que vamos ali contra a equipe ali do América de Cali ali ó 0x0 por enquanto ali contra a equipe Tem só a lanterna do campeonato Bora tentar ganhar esse jogo na soma 0x0 por ele ali ó A gente, nossa esse turno é muito melhor que a gente ainda 12 de contra 3 Ele tá muito mal na partida Estou jogando ali ó, pelo meio Bora fazer alguma mudança aqui na saga Eu acho que não hein Vou tirar aqui esse Vitor Miranda Tá bom, eu só vou botar aqui Yuri Acho que ele tem marcação né Marcação é marcação e finalização Batalha aqui um jogador mais ofensivo E só essa mudança eu achei enxofi E não tem muito o que fazer Vamos pro atitude de jogo Bota aqui Silgomato no último feio que eu coloquei ele Ele fez dois gols pra gente Bora ver se ele pode fazer um pra gente Consegue fazer um nozinho ó Com ricadinho 1x1 ali contra a equipe deles Bora virar esse jogo Bora fazer mais um Bora botar aqui no meu campo Aqui no meu campo Deixar o combatedor com ele Vamos pro atitude do jogo 1x1 contra a equipe do America de Cali A gente fica em 1x1 É galera, não conseguimos a vitória Mas um pontinho fora de casa a gente conseguiu Bora ver que é onde a gente está Deixa eu botar aqui Libertadores É uma liga de campeão né Libertadores Cadê a Libertadores Cadê a Libertadores Nossa é a primeira ali no fim Bora ver que a gente está aqui em segundo colocado ali com 5 pontos O líder é o defensário Nossa o defensário agora é o injusto ali É o líder porque ganhou aí Para a equipe do 3x2 ali Para a equipe do injusto ali Então bora por aqui Bora pegar agora a equipe do America Mineira E agora pelo Campeonato Brasileiro A gente está ali em 10º colocado Eles estão ali em 7º colocado com 6 pontos 2 jogos Já conseguiu 2 vitórias no campeonato Então para jogar contra eles Vou deixar eu acho que Vou fazer algumas mudanças Vou botar aqui alguns jogadores aqui Para a gente testar aí também Sem engano também Vou fazer algumas amistosos aqui Para botar aqui a galera Que não está jogando Que não está tendo chance para jogar Então bora botar aqui amistoso Bora marcar aqui alguns Vou marcar aqui com a equipe de Portugal Aqui ó Deixa eu botar aqui Portugal vou botar aqui Deixa eu ver Um time não muito forte Mas também não muito fraco Deixa eu ver Tem esse Boa Vista Eu acho que tem esse Boa Vista Forte nesse Boa Vista Deixa eu ver Tem um Arouca Tem um Vitória de Setupal Esse Vitória de Setupal É um pouco conhecido Eu vou botar ele aí Vou botar aqui Deixa eu ver aqui Dente de casa da pra gente jogar É 30 mil Dente de casa Beleza A gente marca ali com a equipe do Vitória de Setupal E próximo Vou aqui com a equipe Deixa eu ver a do Deixa eu ver Da Itália Bora ver aqui na Itália Na Itália Deixa eu ver aqui na Série A Tem aqui ó Pode fazer aí com o Carpe O Carpe aqui ó A equipe que eu já fiz uma série não quer marcar Beleza Bora na casa deles? Será que eles vão aceitando? Também não quer aceitar na casa deles Então Deixa eu ver Bora marcar Carpeca Tem mais dois Bolugan Crotoni Pescara Pescara É uma equipe forte Não Acho que a gente vai levar uma pistão Bota aí A galera aí da base A gente vai levar uma pistão Nossa Roma na segunda divisão Do campeonato ali ó Vou botar esse bari aqui ó Pronto Vou botar bari Vou deixar aqui Deixa eu ver dentro de casa Beleza Ele aceitou Trinta mil ali com bari E uma equipe Deixa eu ver Uma equipe espanhola Deixa eu ver aqui na segunda divisão Da Espanha Da Série A Deixa eu ver aqui ó Espanhol não tem É forte Deixa eu ver Tem um jeito taf É uma equipe mais ou menos Mais forte ali Para a equipe da gente Vou tá com esse Leganes Pronto Vou marcar com Leganes dentro de casa Pronto Amistoso Marcada Três amistoso Para a gente botar aqui nossos Garotada aí Que subiu da base Deixa eu ver que vai ser nesse vídeo Ou vai ser no próximo Acho que vai ser no próximo vídeo Deve ser no próximo vídeo Ou não Deixa eu ver ó É não vai ser Vai ser depois Vai demorar muito para a gente jogar Amistoso Contra a vitória do Setúbal Então bora para o jogo ali Contra a equipe Do América Vou fazer as mudanças que eu disse a vocês E aí galera Substituições feitas Essa nossa equipe Vai ao Manuel Oliveira Igomatos Caun Javier Oliveira Luiz Santos Bruno Berlim Vou deixar dois volantes aí Que a gente não tem Volante melhor no time Nelson Cuya Manuel José Guilherme Moura E o galera Vou deixar também Que esse Junior Sass Eu acho que a gente vai levar um topilo Já aqui com essa aqui Imagina Ali a gente botando aqui Junior Sass Então bora para o jogo Contra a equipe dele Vou deixar aqui pelas laterais Aquele braço apesar de pelas laterais É Então o que vamos encontrar Vou deixar aqui azul mesmo A gente vem jogando bem de azul Uma vitória e um empate Em seus dois últimos jogos Então bora ali Tentar mais uma vitória ali Agora contra a equipe América Mineiro América Mineiro Bora Bora Fazer dois a um Ali para a gente A gente faz mais um golzinho ali Vamos lá Deixa eu ver aqui Vou fazer uma mudança aqui na lateral Vou botar aqui esse Yuri E vou botar aqui de lado aqui com Esse Gabriel Deixa eu ver aqui meu campo não está cansado O ataque também não está Vou fazer uma mudança aqui no ataque Deixa eu ver aqui Eu vou fazer Rafael Oliveira Bora botar aqui esse Felipe Santos Bora botar aqui Felipe Santos É Fã campeã para as tentas do jogo Dois a um ali para a gente Estamos conseguindo a vitória Com a nossa equipe Reserva vai acabar o jogo E Pô a gente consegue ali três pontinhos Ali contra a equipe do América Mineiro Bora ver onde a gente está A gente subiu mais um pouco Vai ter jogo aí pela Libertadores Vou gravar aqui nacional Deixa eu ver aqui nacional Aqui ó Campeonato Brasileiro Seria joga assim Tá bem ó Estamos ali em seis Colocado ali com seis pontos Bora pegar agora a equipe do Serro Nossa agora a gente ganha esse jogo Gente não consegui essa vitória E a gente pode cair aqui ó Para o terceiro colocado aqui A gente não quer isso Que eles estão ali em terceiro ali colocado Então bora tentar ganhar esse jogo É um jogo para ganhar Bora fazer esse jogo para ganhar aí A prova da nossa equipe É titular aqui ó Entra aqui todo mundo em titular Deixa o combatedor aqui com Leandro Oliveira Manoel Manoel José Não vim Muito bem não Vou deixar aqui ó Com Cadê ó Fernando de Lazara que tem titular nesse jogo Felipe Santos ali como opção Para o segundo tempo Acho que hein Essa é a equipe galera Essa aqui eu vou deixar aqui de branco Que é esse O vermelho não deu muito sorte Para a gente lá no último vídeo não Então deixa assim Deixa eu ver aqui Ele pode fazer alguma mudança Não né Nossa equipe tá bem Essa é a equipe galera Aqui vamos ali contra a equipa ali do Serro ali ó 0 a 0 por enquanto Bora time Bora começar bem Bora Poxa começou muito bem ali 1 a 0 Para a gente Se lembra que foi que eu golei 1 a 0 Pois foi ó Foi aqui de Fernando de Lazara Começou muito bem com o jogo Contra a equipa aí do Serro Bora ver aqui ó A gente tá ali muito bem na partida Nossa equipe não tá cansado mais de Vitor Tá acho que ela vai se cansar ali Nossa eu não trouxe Gabriel Não fui botar aqui então Nelson Coelho É botar aqui Nelson Coelho Vitor Santos E eu acho que é só essa mudança aí ó Fã ganha para o assistente do jogo Para a equipe do Serro Vão que vão Vão ganha para o assistente do jogo Para esse segundo tempo A gente com mais uma ali 2 a 0 de melhor ali A gente com mais uma com o João Vitor Eu acho que Nossa machucado aqui Felipe Gabriel Nosso zagueiro Bora o ataque Manoel José Mudar aqui de lado Deixa aqui desse lado mesmo É Fã ganha para o assistente do jogo Ali ó 3 a 1 para a gente Faz mais uma com o Patrick Conseguimos ali ó 4 a 1 contra a equipe Do Serro A gente consegue essa vitória Bora ver aqui onde a gente está Deixa eu ver se vai ter um jogo Então bora ver aqui ó Para ver que o jogo A gente está ali na liderança Provavelmente Deixa eu ver aqui A gente está aqui Na liderança aqui ó Cadê com 8 pontos Pô A gente está ali na liderança ali ó O Defensa e perdeu O último jogo foi Deixa eu ver aqui ó Acho que falta aqui Perdeu para a equipe do América de Cala Ali por uma antena Nossa muito bom para a gente Então bora por aqui ó No próximo vídeo A gente vai pegar a equipe do Algo do Goiás aí Pelo Campeonato Brasileiro E está aqui ó Em décimo Nono colocado ali Com um pontinho só Que dá para a gente ganhar esse jogo aí Bora tentar essa vitória Para a gente subir mais um pouco Nessa tabela aí Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Você se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe na rede social aí galera Joguei seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau